Olá, boa noite. Interrompemos a programação e vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo Lassalvia tem informações para a gente. Olá, Paulo. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Roberto. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República acabou de divulgar uma nota em que afirma que o presidente Michel Temer não vai encaminhar uma proposta ao Congresso Nacional para aumentar o imposto de renda. Segundo esta nota, o presidente Michel Temer fez nesta terça-feira uma menção genérica a uma série de estudos que são feitos pelo Ministério da Fazenda. Esses estudos se debruçam sobre várias áreas, mas, segundo a nota, o objetivo principal do governo federal é continuar trabalhando para reduzir gastos e despesas. Essa é a grande meta do governo federal neste momento e é isso que o governo federal está colocando em prática. Segundo a nota, o governo federal está buscando reduzir despesas e cortar gastos e essa é uma busca obstinada justamente para o efeito inverso, ou seja, não aumentar impostos no país. A nota é encerrada com o discurso de que o governo federal tem como foco prioritário justamente reduzir as despesas e os custos e continuar com este objetivo, ou seja, tocando este trabalho junto à equipe econômica e junto ao governo federal. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR. 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 NBR.